Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Eu quero ouvir! Tchau, silêncio! Tá chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, ó! A partir de agora você já sabe, Jequitio e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do VG! Com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse timaço! Vem, 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 ó! Pra ficar bem informado, fique na TV Leste, se ligue no balanço geral. É, aí o Massulo falou tudo! Se liga no balanço geral! Aqui é TV Leste, fi! Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Preciso ficar falando que é a segunda edição do ano, não, né? Vai precisar falar isso, ô diretor? Hã? Ficar falando que é a segunda edição ou vou falar assim? E quando completar mil? Vou ter que falar todo dia, então! Hoje não vou falar, não! Porque hoje você já sabe que é o segundo dia do VG! Nós estamos no ar com imagens ao vivo da supercâmera no Pico da Mituruna! Ontem não deu pra mostrar que tava tudo tampado lá, né, rapaz? Aí mostrou a cidade nova! Olha lá, Lamoni, o tanto que esse bairro cresceu! Hã? E lá no fundo é o bairro novo, né, Jairão? Olha lá! Bairro novo lá já, ó! É, ué! Ali, ali é o, 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 o Ifete tá ali, ó! No topo da imagem, não! Esse loteamento já tá em venta e em popa lá! E Valadarce tá aqui e cresce pra aquele lado ali, né? É onde eles falaram que ia construir a cidade jurídica! Ficou sabendo disso? Ia construir tudo lá! Ah, o prédio do Ministério Público já tá aqui no centro da cidade! Então não vai ter cidade! O Fora já tá vindo aqui pra Vila Breta! Vai ter cidade jurídica nenhuma, nada, não? Ah, cidade jurídica! Alô, Cidade Nova! Lá está ele! Éder, Felício de Moura! É, militar da reserva! Tá de boa agora! Só advogando em homem é bruto, hein! Minha família tá aí! Eu tenho amigos no Cidade Nova! Obrigado! Ah, tem uma moça lá do Cidade Nova que vai cantar aqui em breve! É pra Mariana! É, vai lançar um clipe aqui em breve! É fera! Ali, eu moro ali pertinho, viu, Lamonier? Eu moro perto da que é pasta ali, ó! Não, não é no pasto não, Lamonier! É perto ali, olha lá! Dá pra ver o teto da minha casa! Quem é que tá pendurado naquele muro lá de casa ali, Jairão? Hã? Ué! Ah, não é não! É o... É um passarinho também! Tá um susto! Obrigado, Cidade Nova! Morado do Vale! E dois e três! E um pedacinho do Morado do Vale também ali, hein! Resenha à parte, né! A Minas Gerais lá, ó! Vai reto, sai lá na 116! E ali, na transversal, a 259! Ali é chamado Trevo Pomal! Tem imagens também da câmera da TV Leste mostrando a região do Vila Bretas! E essa nuvem? Tá acontecendo o que com essas nuvens aí? Quando fica assim? Hã? Trinta e quatro graus de temperatura! Cinco da manhã eu já tava suado! É, ó! O Valadás tá abafado de novo! Umidade relativa doente! Cinquenta e sete, cem por cento! Segundo o Climatempo! Vamos ver o que o Climatempo falou dessa vez, né, Jairão? Pra nós aí! Porque o Climatempo é que conta se vai chover, se não vai chover! Sol com muitas nuvens! Pancada de chuva à tarde e à noite! Ontem também tinha pancada de chuva à tarde e à noite! Nossa, aí, meu sei, Jairão, não choveu de nós não, né! Graças a Deus! Vem comigo que tem informação no A, ó! E o balaio tá cheio!